Oi amadinhos, tudo bom com vocês gente? Espero que siga iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, é dia 22 de fevereiro, segunda-feira E vou começar a gravar aqui um pouquinho do meu dia pra vocês Hoje eu tenho dentista, à tarde E provavelmente gente, eu vou colocar aparelho Porque meus dentes estão, ó, abrindo E essa abertura aqui não me agrada Eu já usei aparelho, eu acho que usei um ano o aparelho Só que aquele móvel eu não usei direito Então acho que isso, conforme foi passando Tava tudo arrumadinho, fechadinho Foi abrindo tudo de novo, só a misericórdia da pessoa, né? A pessoa era criança, adolescente, matura Não sabia que tinha que usar as coisas direito, não queria usar E aí acabou acontecendo isso Então hoje eu tenho dentista à tarde Eu já fiz todo o processo, documentação e tudo mais Então vamos ver aí o que vai acontecer Não sei se vai colocar aí em cima e embaixo Se não vai colocar nada hoje Se vai só arrumar Mas aí eu vou gravando pra vocês o meu dia, tá bom? Já comecei aqui o meu dia Se você quer acompanhar então Como é que vai ser esse dia aí da coerir a rotininha e dentista É só continuar assistindo o vídeo Já te convida a clicar no gostei Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo E me segue lá no Instagram, gente Também tá passando aí na tela Vamos crescer a nossa família de amadinhos por lá também, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que tá por aqui a casa Eu já comecei na minha rotininha Já tomei café e tudo mais E é isso, gente Roda a vinheta e vamos comigo pra esse vídeo Bom, já dei uma bela dor organizada aqui no quarto Então tá tudo arrumadinho Aqui o corredorzinho do Lucas também tá arrumadinho Já passei até uma vassourinha Porque hoje é dia de segunda Eu só organizo Ó, o banheiro tá bem organizadinho também Só dou aquela bela dor organizada Porque hoje é dia de eu lavar a roupa Bom, gente, aqui na sala Tem ali meu notebook que eu tô editando o vídeo O Lucas tá guardando os brinquedos dele, né, filho? Fala oi aqui, B Fala oi Lu, fala oi aqui Tá concentrado, gente Tá guardando os brinquedos dele Porque aqui essa criança bagunça e ela arruma, né? Tem que aprender a organizar também, né? Aí, gente, eu tô com essa louça aqui O resto tá tudo organizado Pronto? Pegou tudo? Parabéns! Isso mesmo, meu amor Parabéns Aí, gente, eu tô só com essa loucinha aqui Que foi do café da manhã Vou lavar ela agora E descer com esses dois cestos de roupa que tem pra lavar Ó, gente Já descer aqui pra baixo Pra começar a lavar a roupa Já tem toalha, lençol, ó No varal que minha mãe estendeu Que ela bateu na máquina final de semana Oi Mostra você fazendo bolha pro pessoal Gente, olha isso Que menino inteligente Ele aprendeu a brincar agora com essa... Com esse negócio de fazer bolinha de sabão É, só pra mãe ver Olha isso Olha a bolha dele Mãe E o gatinho tá ali Mãe Hã? Eu sujou Pô, sujou a mãe, né? Olha Vai, faz mais bolha Eita, mãe Mais Eita Bom, gente O dia tá lindo Hoje eu vou aproveitar logo Antes que o sol suma, né? Então é isso Enquanto eu vou lavando roupa A criança vai ficar aqui fazendo bolha Né? Né? Bom, eu começo sempre com as roupas do Lucas Ó, já separei aqui as mais escuras As mais claras E toalha Paninho Forro de cama E tudo mais Aqui Eu vou começar agora já a lavar Então, gente Tô ali ainda lavando roupa Mas já parei pra almoçar Já é 1h20 da tarde Tô tomando agora um suquinho de limão Esqueci de gravar aqui Mas eu postei lá no Instagram Tô postando toda a minha alimentação por lá Como vocês sabem Tô aí fazendo a reeducação No processo de emagrecimento E eu tô postando tudo lá no Instagram Então me segue lá Pra vocês não perderem nada Mas eu comi No lugar de arroz Comi um pouquinho de mandioca Que é carboidrato Um feijãozinho que eu fiz com Com feijão de corda E saladinha E Uns pedacinhos de linguiça Então eu tô aí me reeducando Não tô me privando Mas tô me reeducando É isso, gente E esses vídeos que vocês estão vendo aí De eu comendo salgado Fazendo salgado A festinha da minha tia Gente, eu me seguro O máximo Igual o refrigerante Eu parei de tomar Aí Nessas festinhas Eu comi Uma coxinha e um bolinho de carne Porque como tinha dois tipos Comi um só de cada E um pedaço de bolo só Então isso pra quem Comia mais de cinco coxinhas E quem comia mais de três pedaços de bolo É um arraso É um arraso É aos poucos Chegando lá E eu tô Tentando seguir certinho Na semana E aí final de semana Mais no sábado No domingo Eu tento permanecer bem agradinha Mas no sábado Eu Me permito comer algum doce Alguma coisa assim Que eu gosto Então como vocês viram aí A festinha foi no sábado Então eu me permiti Mas é isso Tô aqui tomando Meu suquinho de limão E Terminando aí De dar comidinha pro Lucas Ali ó Na mesa Bom gente Já me arrumei aqui ó E vocês vão ter ideia Como eu tô feliz Que a calça Eu tô sem calça né gente Eu tô sem calça Deixa eu posicionar vocês aqui Olha isso gente A calça da minha irmã Tá servindo em mim E eu não tô nem feliz com isso né Ó Que maravilha Já me aprontei Vou Me arrumei né Mania de falar me aprontei Já me arrumei Fechei aqui a janela Que ia se chover né Já deixei o Luquinhas lá Com a minha irmã E agora eu tô indo lá pro dentista Bora lá Bom gente Já cheguei aqui ó No centro da cidade Vou Vou Pegar um negócio Lá uma impressão No lugar que eu tinha mandado imprimir E agora eu vou aqui na Entrar na rua Pra ir pro dentista Chegar lá Mostro pra vocês Bom gente Já tô chegando É ali ó Ortodôntico Muito boa essa clínica Viu Eu amei Vim por indicação Eu vim por indicação E Amei gente Amei o atendimento E ela não tá de aparelho não Se sentindo A estranha do rolê não né Quando chegar em casa Eu mostro detalhes pra você Mas eu tô muito estranha Então amadinho Cheguei em casa E toma de conta da minha vida Olha essa boca E gente Fui Colocar o aparelho Toma de conta Aí colocou só na parte de cima E daqui um mês Dois meses Ela falou que vai pôr na parte de baixo E eu fui colocar o aparelho Gente Por quê? Muitas pessoas Muitas pessoas Principalmente a minha irmã Falou Pra que você vai pôr e tal Por quê gente? E esse meio do meu dente Olha o tamanho que já tá Tava me incomodando demais Eu já coloquei aparelho Quando eu era mais novinha Só que eu não usei Aquele móvel direito Aquele que gruda no céu da boca E eu tenho certeza Que ajudou a Bagunçar todo o meu dente Tô falando toda enrolada Vocês me desculpem Mas até acostumar E aqui embaixo também Aqui embaixo meu dente é mais torto E tá começando a abrir Dos dois lados Desses dois aqui Então a gente vai arrumar isso aí logo Eu acredito que não vai ser muito tempo Porque como tá bem facinho Não sei como é que funciona Mas é isso Então tá aí eu aí de novo Que essa boca dilata Ai misericórdia Tô me achando muito estranho Muito estranho Mas é isso A gente deve se acostumar agora Aprender a comer com isso Porque tem que aprender a comer E é isso Agora Aparelhinha aí Vamos arrumar os dentes Ficar com sorriso Plim, plim, plim Né gente Porque a gente tem que se cuidar Aparecer aqui Bonitinha pra vocês Não adianta Aparecer aqui Sua bagaceira sempre Mas a gente tem que cuidar Não só pra Aparecer aqui Mas pra gente Sentir bem Nossa autoestima Ficar sempre Elevada e tudo mais Então é isso gente Agora eu vou fazer Uma jantinha aqui Eu vou fazer uma carne De panela Mas eu vou Em vez de colocar batata Eu vou colocar mandioca Porque tem as mandioca aqui Que a gente trouxe Do sítio do meu vô Então é isso gente Vou mostrar um pouquinho Pra vocês eu cozinhando E a gente jantando Depois eu finalizo esse vídeo Tá bom Vamos ver se eu vou conseguir comer Eu vou deixar a carne bem molinha Pra me machigar Mas se eu não conseguir Não vai dar certo Mas é isso Tá bom Então Se acostumem agora Com a nova Carol Com a boca desse jeito Falando toda troncha Mas vai dar certo No final vai dar certo Bom gente Eu vou fazer só a carne mesmo Porque aqui tem O resto Todo um T De macarrão Aqui já tinha um arroz Também que eu fiz ontem Então Sobrou Vou esquentar Aqui tem um feijão de corda Também Que eu cozinho Então Só esquentar também O marido já cortou Aqui a carne E agora Gente A mandioca também Tá cozida Porque eu cozinho ontem Uma quantidade Então Eu nem vou colocar Pra cozinhar junto com a carne Depois eu coloco ela Um pouquinho Pra apurar Pegar o gostinho da carne E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom gente, essa então vai ser minha janta Aqui tem 3 pedacinhos da carne Tem 2 pedaços de mandioca Que tem um pouquinho de feijão de corda Que eu tinha feito como se fosse uma farofinha Tem meio pouquinho mesmo E aí saladinha de alface, tomate Vamos só ver como é que vai ser pra mastigar isso aqui Tem que ser bem pedacinho O que que você achou do dente da mãe? Vem cá Como é que tá o dente da mãe? Sim? Tá lindo? Ele olhou mesmo Quando eu cheguei e fui Aí eu não tinha visto Aí eu dei um sorriso pra ele Aí ele olhou assim Aí pôs o dedo assim Aí depois que eu não virei as costas Mamãe, tá linda A dente Terminei gente De comer Demorei mais do que o normal Mas consegui comer Ainda bem que o aparelho não vem até o fundo Ele só tá só até aqui Até esse daqui Então com os últimos do fundo Eu fui mastigando devagarzinho a carne Desfriando ela assim no prato Picando bem picadinha E aí deu pra comer Graças a Deus né gente? Porque não dá pra comer É um negócio difícil Mas é isso gente Comprei esse aqui pra usar Não sei se tem alguma escova específica de dente também Ou pode escovar com escova normal Não sei Quem usa aparelho aí me assiste Deixa aqui nos comentários se vocês sabem Porque eu lembro A vez que eu usei faz tempo Eu lembro que eu era muito relaxada gente Eu não tava nem aí pra nada Então eu lembro que eu escoava com escova normal mesmo Nem isso aqui eu passava Então não sei Mas é isso Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não esquece do meu gostei Tá bom? Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Me segue lá no Instagram Que eu sempre tô postando muitas coisas por lá E é isso gente Super beijo pra vocês Deus abençoe E até o próximo vídeo Da boca de lata Da boca de lata Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau